A segunda edição do MTB Campina está marcada para o próximo domingo na Rainha da Borborema. Serão 14 categorias da infantil à elite, mas não só para praticantes experientes. Terá espaço também para os iniciantes no mountain bike. Para poder estimular o pessoal, a iniciante, a infantil, e temos a estreante, né? Que faz com que a turma venha, participe, se divirta, porque vai ter vários pontos de hidratação para a turma poder brincar. No final também o clube vai estar à disposição da turma, então assim, é um evento que não é só em termos de competição mesmo. É contato com a natureza, é se divertir, é confraternizar com os amigos. Os eventos de mountain bike vão além da disputa desportiva. São vários ingredientes que estão despertando o interesse e atraindo cada vez mais participantes. É um bom contato que a gente tem com a natureza, né? Reencontrar amigos, fazer novas amizades. E o nosso amigo Ítalo, como organizador, está preparando uma ótima estrutura para esse evento. E espero que todos os atletas de Campina compareçam lá. Danilo Silveira disputará a categoria Elite. Ele é especialista em provas de velocidade. Mesmo assim, vem conseguindo bons resultados em competições de mountain bike. Eu sou atleta especialista em ciclismo de estrada, né? Aquelas bicicletas de pneuzinho fino. Mas aí sempre dou um pulo no mountain bike. E agora me preparei essa semana, alguns dias atrás, até uma prova recentemente de mountain bike. Inclusive, eu consegui faturar o título na Elite. E agora eu vou tentar trazer o título aqui para Campina Grande. As mulheres também terão espaço em três categorias. Infantil, juvenil e Elite. Mais de 150 pilotos já confirmaram a inscrição. Estão previstos atletas de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A Paraíba, aliás, é um dos estados mais fortes no cenário do mountain bike nacional. Ítalo Carlo, por exemplo, lidera o ranking brasileiro sub-30. Nesses últimos três anos, aumentou o número de competição e, com isso, o nível dos atletas. E a gente vem fazendo bonito aí no cenário nacional. Temos vários líderes dos rankings. E onde a gente chega, graças a Deus, nós somos muito bem respeitados e defendemos muito bem a camisa da Paraíba. A segunda edição do MTB Campina será disputada em percursos de 57 e 70 quilômetros. A concentração está marcada para as 8 horas da manhã do domingo no sítio Lucas, com acesso pela Alça Sudoeste. As inscrições seguem abertas. As inscrições são pelo site MTB Serra do Frio, até as 6 horas do sábado. Então, pode ser pago na hora, no valor de R$ 70,00 a inscrição, porque vai ter uma premiação de mais de R$ 7.000,00 em dinheiro para o pessoal. E pode ir até o décimo, algo diferencial das demais corridas, só vai até o quinto. E o clube fica no vilarejo do Salgadinho, que fica na saída para a Catolete Boa Vista. É fácil a localização, vai ter placas na PB 138, já na saída após o Detran, informando o local. E às 9 horas vai ser dado a largada.